Pois só em Ti, minha alma achou um descanso Só em Ti, eu pude respirar E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é meu lugar E o meu coração deseja